Ivanilde e Ivanilde Justa Cabo O coração bandido Que me machucou Perdi o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Oh, 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 oh Não quero perder esse amor Ah, ah, ah Ainda vou correr atrás Oh, oh, oh Ainda tenho muito amor Ah, ah, ah Ainda vou correr atrás Oh, oh, oh Não quero perder esse amor Um coração bandido Que me machucou Peraí o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Pirei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Tem muito amor Ainda vou correr atrás Oh, oh, oh Não quero perder de amor Ivanilde e Ivanildo Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contou a história De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri, fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Que bom que me ligou Já estava com saudade de você Meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Hoje eu tive um sonho tão lindo de se ver Que contava história de mim e de você Quando eu acordei pensei logo em você O telefone toca, eu corri e fui atender Era você me ligando, convidando pra passear Eu já estava tentando, mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz, que bom que me ligou Já estava com saudade de você, meu grande amor Hoje de manhã nós vamos passear Na beira da praia jogamos pedra no mar Hoje de manhã na praia também rolou Beijos e abraços também dizendo amor Amor, 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 amor Ivanilde e Ivanildo dos Tecados Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, sentindo a falta do meu bem Estou sozinho desesperado, sentindo a falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, sentindo a falta do meu bem Estou sozinho desesperado, sentindo a falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Oh, 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 oh Ivanilde e Ivanildo dos Tecados Ou Datos para Shows 61996286117 Ou 61996990291 Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, sentindo a falta do meu bem Estou sozinho desesperado, sentindo a falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Estou sozinho apaixonado, sentindo a falta do meu bem Estou sozinho desesperado, sentindo a falta do meu bem Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Beijo, 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 beijo de amor Oh, oh, oh Alô, Januário, do estúdio, Tropical Music, lança pra você Não te esqueci, volta pra mim, meu amor Não te esqueci, volta pra mim, por favor Eu sempre te amei, eu sempre vou te amar Vem me amar, vem me amar Não vou te esquecer, não vivo sem você Vem me amar, vem me amar Não te esqueci, volta pra mim, meu amor Não te esqueci, volta pra mim, por favor Eu sempre te amei, eu sempre vou te amar Vem me amar, vem me amar Não vou te esquecer, não vivo sem você Vem me amar, vem me amar Não te esqueci, volta pra mim Vem me amar, meu amor Vem me amar, vem me amar Vem me amar Vem me amar, vem me amar Não vou te esquecer, não vivo sem você Vem me amar, vem me amar 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 O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor trouxe você pra mim Eu vou ser sua pra ter o fim Quando estou distante dele Vivo numa solidão Mas quando estou pertinho dele Vivo uma sorte e paixão Eu amo ele demais Só ele me satisfaz Ele completa minha vida Na cama é bom demais Há muito tempo esperei Encontrar alguém assim Foi o cupido do amor Que trouxe ele pra mim O cupido do amor Fechou você e eu O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor O cupido do amor trouxe você pra mim Eu vou ser sua até o fim O cupido do amor Fechou você e eu O seu destino é viver ao lado meu O cupido do amor Trouxe você e eu Trouxe você e eu Eu vou ser sua O seu destino é viver ao lado meu Até o fim O seu destino é viver ao lado meu 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 Solta o som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada revolando sem parar Os meninos do oeste, tá botando é pra quebrar Solta o som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada revolando sem parar Os meninos do oeste, tá botando é pra quebrar Ivanilde e Ivanildo Buster Carles Alô, Piauí! Alô, São Raimundo Monato! Peça pra toda a minha família! Por que você me liga e não fala nada? Ouço a batida do seu coração Na doida de sozinho, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, tô falando sério Eu não te quero só mais uma vez Alô, Paixão! Fala se me ama Ou ou não? É só o amor na cama Alô, Paixão! Desliga vai dormir Ou ou não? Acho melhor você vir aqui Alô, Paixão! Fala se me ama Ou ou não? É só o amor na cama Alô, Paixão! Desliga vai dormir Ou ou não? Acho melhor você vir aqui Por que você me liga e não fala nada? Ouço a batida do seu coração Na doida de sozinho, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério Eu não te quero só mais uma vez Alô, Paixão! Alô, Paixão! Fala se me ama Ou ou não? É só o amor na cama Alô, Paixão! Desliga vai dormir Ou ou não? Acho melhor você vir aqui Alô, Paixão! Alô, Paixão! Fala se me ama Ou ou não? É só o amor na cama Alô, Paixão! Desliga vai dormir Ou ou não? Acho melhor você vir aqui Alô, Paixão! Alô, Paixão! Traz o iscaí para nós beber, 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 beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, beber, beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, 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 beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, 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 beber até o dia amanhecer Traz o iscaí para nós beber, beber até o dia amanhecer Eu vou no sonho sem parar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Alô Brasília, alô Planaltina, alô Alex, alô Eliane Essa pra vocês é nós de novo É nós de novo É nós de novo Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar É nós de novo É nós de novo Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar Vivanildo do teclado tá botando é pra você Vivanildo do teclado tá botando é pra você Vivanildo do teclado agitando a multidão Vivanildo do teclado agitando é pra quebrar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando é pra quebrar É nó de novo É nó de novo É nó de novo Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando pra quebrar Vivanildo do teclado chegou pra reventar Vivanildo do teclado tá botando pra quebrar É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado tá botando pra quebrar Ivanildo do Ceclado chegou pra reventar Ivanildo do Ceclado tá botando pra quebrar Bota pra moer, bota pra moer Ivanildo do Ceclado tá tocando é pra você Bota pra moer, bota pra moer Ivanildo do Ceclado tá tocando é pra você Toca, choca, rasta pé e boneirão Ivanildo do Ceclado agitando a multidão Toca a chota, tapé e bandeirão Ivanildo do teclado, arrastando a multidão É nó de novo É nó de novo Ivanildo do teclado, chega pra arrebentar Ivanildo do teclado, tá botando essa quebra Ivanildo do teclado, chega pra arrebentar Ivanildo do teclado, tá botando essa quebra É nó de novo É nó de novo Ivanildo do teclado, é nó de novo Alô, Serra Dourada Alô, Edmundo Essa é pra você Tigue, 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 é Tigue, tigue, ai Ivanildo do teclado, tá botando é pra quebrar Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai Ivanildo do teclado, tá botando é pra quebrar Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Viva Ivanildo do teclado, agitando a multidão Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Viva Ivanildo do teclado, agitando a multidão Tigue, 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 é Tigue, tigue, ai Viva Ivanildo do teclado, tá botando é pra quebrar Tigue, tigue, é Tigue, tigue, ai Viva Ivanildo do teclado, tá botando é pra quebrar Viva Ivanildo do teclado, bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Mate na palma da mão Na palma da mão Vem o anil do treclado agitando a multidão Tigue-tigue é, tigue-tigue ai, o anel do teclado tá botando pra quebrar Tigue-tigue é, tigue-tigue ai, o anel do teclado tá botando pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão batir na palma da mão, na palma da mão O anel do teclado agitando a multidão Ivanilde e Ivanildo dos teclados Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Ei que é nóis, e essa é a Projocê dos Teclados Em Tabocas, Bahia É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanilde e Ivanildo dos Teclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Tá faltando é pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanildo dos Teclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanildo dos Teclados até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada rebolando sem parar Ivanildo dos Teclados até o dia clarear Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais O meu coração Mas eu não volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Livro dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei e entreguei meu coração Na moto com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Mas eu não volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor pro amor que eu te dei Destruiu Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não Volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Mas eu não volto não Volto não Volto não Sei que eu te amei Sei que eu te amei e entreguei meu coração Na moto com saudades pra você não volto não Mas eu não volto não Volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Mas eu não volto não Mas eu não volto não Volto não Volto não Você magoou demais O meu coração Esta música eu fiz para minha mãe E eu ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando Mas dentro de mim O meu coração está chorando Eu te amo mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti Eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei greasy. Depois do óaquinho Mamãe querida E eu sempre te amei Legenda Adriana Zanotto